Os guardas municipais de Cascavel ganharam câmeras acopladas às roupas para registrar os atendimentos e abordagens. A ideia é ter mais segurança e ainda usar as imagens como provas quando houver a necessidade. A câmera deve ser colocada no colete do guarda municipal. O registro da ocorrência será feito e ao voltar para a sede o servidor entrega as imagens que serão arquivadas. Para os guardas, um projeto positivo e necessário. A GoPro vem para dar esse suporte na segurança jurídica, tanto da pessoa que está sendo abordada, está sendo submetida a um procedimento da guarda municipal, quanto para o servidor público. Se torna uma prova irrefutável, para que a gente possa dar essa segurança tanto para a população, quanto para o servidor que está lá no campo trabalhando. A população também gosta da possibilidade de ter uma prova de como as abordagens acontecem. É de extrema importância isso aí, até para ambos os lados, né? Porque fica registrado o fato e não fica se colocando interrogações nas ações dos policiais e nas ações também das pessoas que foram abordadas. É uma segurança para os dois lados, né? Aí não tem controvérsia, porque às vezes tem algum caso que uma parte fala uma coisa, outra parte fala outra. Então aí fica mais claro, né? Mas ainda não há data para a ideia ser colocada em prática. O processo licitatório está em andamento. O que se sabe até então é que devem ser investidos 40 mil reais na compra de 30 câmeras como esta. Infelizmente, os processos de compra são demorados. Às vezes pode ser que aconteça bastante brevemente, mas como também pode ser que aconteça uma certa morosidade em razão das empresas envolvidas na licitação. Hoje, para registrar as ocorrências, a guarda conta com cinco câmeras. Três estão em manutenção. Duas são divididas entre os 30 guardas em atuação nas ruas. Quando acham necessários, os servidores registram as abordagens com o próprio celular. Como neste caso, em que adolescentes desobedeceram a ordem de parada dos guardas e tentaram fugir em alta velocidade em Cascavel. Peste o carro! Vem para trás do carro! Manda a cabeça! Além disso, a GM conta ainda com a central de monitoramento que registra em tempo real as imagens das câmeras de segurança no município. Cascavel tem 33 câmeras de monitoramento espalhadas em pontos estratégicos da cidade. Esta aqui é uma delas. Fica no calçadão da Avenida Brasil, capta imagens em uma distância de até 1,5 km e em um raio de 360 graus, disponibilizando ainda a chamada para atendimento ou emergência. O objetivo é que esse número de câmeras instaladas aumente. No entanto, o município ainda não tem recursos para colocar esse projeto em prática. Obrigada. Obrigada.